Agora eu quero que vocês conheçam uma cidade muito simpática e bonita, típica do interior de Minas, Carmo da Mata. Nossa primeira parada vai ser na igreja de Nossa Senhora do Carmo, muito bonita. E tem na sua sequência os passinhos, é isso mesmo, pequenas capelinhas por onde as pessoas rezam, principalmente na Semana Santa. Fomos também a Fazenda Palmeira, muito interessante e antiga. Conhecemos o Boi Bonito e para fechar, a Cachoeira da Forquilha. Um lugar belíssimo de água transparente para você se refrescar e curtir o que há de melhor na natureza em Minas Gerais. Então, coloque aí na sua lista de viagem, Carmo da Mata. A Cachoeira 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 da Mata. Obrigado.